e hoje eu trago para vocês como cozinhar corretamente feijão verde para que ele fique bem verdinho cozido e possamos saborear uns legumes perfeitos e se vocês gostarem do nosso vídeo se inscrevam aí deixem o vosso like e é isso hoje eu trago uma dica de como cozinhar feijão verde primeiramente vamos arranjar o nosso feijão verde em seguida vamos desinfetar em água e vinagre vamos colocar o vinagre na nossa água já existe no mercado alguns desinfetantes mas é claro que são muito mais caros do que o nosso vinagre nosso vinagre vai desinfetar vai fazer o mesmo processo que os outros desinfetantes depois vamos arranjar o nosso feijão verde eu vou cortar aqui as pontinhas e vou cortá-lo ao meio vocês podem arranjar da forma que vocês preferirem eu corto ao meio e corto em duas partes assim e coloco ali para desinfetar e eu acho mais fácil assim vocês podem arranjar de outra forma né que será por exemplo assim veja aquele vocês podem arranjar de várias formas existe bastantes formas de arranjar o feijão verde então temos duas formas de arranjarmos o feijão verde e é assim palito zinhos o que costuma ter aqui um fiozinho mas e este aqui até até não tem então vamos arranjá-lo todo e já voltamos depois do nosso legume arranjado e estar por alguns minutos aqui vamos correr a esta água vamos lavar novamente e em seguida vamos cozinhar para fazermos o nosso feijão verde colocamos uma panela de água a ferver sal uma colher de sobremesa de bicarbonato de sódio alimentar e vamos colocar o nosso feijão verde para cozinhar durante 6 minutos depois do nosso feijão cozido vamos colocar o nosso feijão em água bem gelada nós colocamos um pouco de gelo para que ela fique bem gelada vamos retirar vamos retirar o nosso feijão com uma espumadeira o nosso o nosso o nosso objetivo é que o nosso feijão fique ainda mais verde e que a água com o gelo para cozedura então vai levar aquele choque térmico e ele vai parar de cozinhar em seguida vamos escorrer o nosso feijão e já voltamos e pronto o nosso feijão verde como podem ver ficou bem verdinho e é isso se vocês gostaram do nosso vídeo se inscrevam aí no nosso canal deixe aí o vosso like e é isso beijinho de abraços no use no use NATO que o nosso o nosso o o